Fala aí galera do canal PSI, tranquilo? Que é o Alex Povilac? Mais um vídeo tutorial de Photoshop Dessa vez uma dica rápida Como que você pode recuperar Ícones, logotipos que você tem Em baixa resolução e em cor Sólida, seja ele Em preto e branco ou qualquer outra Cor vermelho e branco Azul e... Branco? Qualquer outra cor vai dar certo Beleza? Só me veio outra Cor branca na cabeça, por isso que eu falei Esses exemplos, mas bora lá que vai funcionar com todos eles Eu vi essa técnica em dois canais Indianos, inclusive vou deixar os links Aqui na descrição, caso você entenda Inglês, pode acompanhar lá, também tem muita Dica massa, vem então aqui na tela do meu computador Tem essas duas imagens que eu achei lá na Pixabay e eu Propositalmente deixei em baixa resolução Pra gente fazer o teste, veja Bem pequenininha, ele tem 200 Pixels de tamanho De tanto largura quanto de altura e vai servir Pra gente executar aqui agora Vamos lá, então vamos começar por isso Porque esse daqui tem algumas escalas de cinza Que eu vou mostrar logo na sequência O que você vai fazer se você precisar Recuperar algum iconezinho Ou logotipo nesse sentido Então começar por esse aqui Que são apenas duas cores Como eu falei lá, preto e branco Ou qualquer outra cor Então clicar no botão direito do mouse Abrir com o Adobe Photoshop Imagem, tamanho de imagem Veja que tá pequeno mesmo Ele tem 200 pixels de altura Por largura também E resolução de 72 Que é o padrão aqui Web Então o que a gente vai fazer Vindo aqui mesmo em imagem Tamanho de imagem Pra deixar bem claro Que esse é o primeiro passo A gente vai colocar aqui 300 de resolução Vamos aumentar aqui os pixels Por polegada Pra gente ter mais controle Sobre a imagem E também colocar aqui Bem grandão Deixar tipo um Uns 6 mil Uns 7 mil Pixels De altura por largura Claro que se o seu ícone Se o seu logotipo Não tiver um tamanho quadradinho Você pode colocar proporcionalmente Deixa esse linkzinho aqui Ativado Pra ele não distorcer E dar um ok Vai ficar dessa forma Bizarrão Até antes Queria ampliar o zoom Pra você ver realmente Como tá bem Ruim a imagem Esse daqui é com 200 Beleza? E aqui já depois A gente aumentando E agora O nosso próximo passo Que a gente vai fazer A gente vai vir em filtro Desfoque Gaussiano E vai colocar Esse blurzinho Até que a gente perca A referência Dos detalhezinhos Mal acabados Digamos assim Que a arte está Só que não tanto também Pra gente perder totalmente O que tem de detalhe Na nossa imagem Senão a gente não vai conseguir Recuperar Então esse daqui É um ponto bem importante Por exemplo Os fios de cabelo Aqui eu quero manter Esses fios Aparentes Só que se eu deixar Muito pouco Vejo que ainda Ele está um pouco serrilhado Então é isso daqui Que você tem que controlar Bem na sua imagem E se vai pesar E se vai pesar a mão De acordo com o que o seu ícone Seu logotipo precisar Aqui nesse caso Eu acho que é um Quase um Trinta Vinte e poucos pixels Aqui vai ficar interessante Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e seis E dá um ok E agora o nosso próximo passo É a gente utilizar Um ajuste Vem aqui em ajuste De curvas E é aqui nas propriedades Que a gente vai controlar Tanto a entrada E a saída De preto e branco Da nossa imagem A gente vai Dar um contraste alto Entre os dois tons Para que a gente consiga Eliminar Esse blurzinho Que a gente colocou Do filtro E dessa forma Recuperar a nossa arte Por exemplo Pega aqui A entrada E a saída E traga Um ponto próximo Para a gente conseguir Um contraste legal E veja que a gente Já conseguiu Recuperar Então se eu der Agora um ctrl 1 Para ampliar No tamanho máximo Do meu arquivo Veja que a gente Já saiu De algo muito ruim Para algo muito bom E aqui você pode Controlando Por exemplo Eu quero Mais detalhes Por exemplo Aqui do cabelo Então eu vou arrastar Um pouquinho mais Para a esquerda Para que esses fiozinhos Não acabem Se perdendo E sempre deixando Contrasto Entre a saída E a entrada Dos níveis Aqui bem próximos Um do outro Para que ele não fique Desfocado nas bordas Olha só A não ser que seja Esse o O efeito final Que você queira Aqui ficou interessante Só que aqui Eu já vejo Que a parte Aqui do bigodão Não está legal Então o que eu vou fazer Eu vou trazer O encontro Entre os dois Entre a saída E a entrada Aqui dos níveis Mais para a esquerda Maneiro? Então eu vou até Importar aqui Só para a gente ver O antes e depois Até que enfim Com essa atualização Agora Do Windows 11 Eu consigo clicar Arrastar na imagem Soltar dentro Do meu documento No Photoshop Então se eu tiver O mesmo tamanho Veja como que estava A imagem E como que ela ficou Olha só Aqui na parte de baixo Então a gente conseguiu Recuperar E muito bem E caso você queira Utilizar tipo Por exemplo Esse logotipo Para alguma outra situação Você pode simplesmente Mesclar essas duas camadas Aqui ó Seleciona a primeira E a segunda Num Ctrl E Da vida Você já vai ter ela Unificada E agora você pode Continuar editando ela Daqui muito fácil Tem várias maneiras De você Ressaltar E eliminar Esse fundo branco Uma delas é Com a própria Varinha mágica Como ela está Bem contrastada Do fundo Você pode fazer A eliminação Dessa forma Ou simplesmente Clica aqui na imagem E vem em Selecionar Assunto Vai pegar exatamente Todo o tom Aqui que você precisa Preto né Da imagem Aqui ó Ele acabou Selecionando Até a parte interna Do rosto É até interessante Mas caso você não queira Você pode vir e eliminar Mas vamos fazer Com a varinha mágica Vai ser mais fácil ainda Só clica na onda Se deseja selecionar Pressiona shift Clica novamente Shift novamente Para não perder A primeira seleção Tá feito Dá um Ctrl J Para duplicar Essa camada Dois cliques Sobre essa camada Aqui você já pode Colocar uma sobreposição De cor E ir trabalhando Na cor Que você desejar Aí também Ok Pode colocar Por exemplo Aqui embaixo Um ajuste De cor sólida E ir trabalhando O seu logo Revitalizado Renascemos Aqui ó Um logo Um iconezinho De uma forma Bem interessante E aqui ó Como eu falei Daquelas escalas De cinza Pode também Clicar com o botão Direito do mouse E abrir com Adobe Photoshop Aqui você vai ter Que trabalhar Um ganho Um pouco mais Acima Ou abaixo Naquele contraste Com o ajuste De curvas Então vamos ver Como que sim Pode fazer isso Porque aqui Por exemplo Era uma outra cor Não era Era uma escala De alguma cor Não era simplesmente Um preto Ou um branco Tanto ó Nessas detalhezinhas Interno Quanto aqui No preenchimento Também Do lenço Do bico Enfim Vamos lá então Fazer o mesmo Passo a passo Imagem Tamanho de imagem 300 de resolução Jogar aqui Para um 6000 pixels Da vida Dá um ok A gente já tem Esse resultado O screw do mouse Outro Screw do mouse Para voltar ao zoom Filtro Desfoque Gaussiano Acho que também Ficou bom 26 ali Mais ou menos Ficou legal Agora Ajuste ele Curvas E é aqui Que eu digo Se você trouxer Bem no meio Que é onde mostra Aqui o gráfico Inclusive Da onde está O contraste Médio Aqui Veja Você vai acabar Perdendo Esses detalhes Da escala de cinza Mas é inevitável Se você quiser Deixar um pouco A escala Vai ficar Meio estranho Mas você pode deixar Ou você pode ganhar O preenchimento Completo Daquela área Que a gente mencionou Por exemplo Aqui o lenço Do pescoço Ou você pode Perder Esse preenchimento E ganhar apenas O traçado Que eu acho Que fica mais interessante Nesse caso Porque ele fica Mostrando bem certinho Os detalhes Aqui desse logo Olha que legal A gente acabou Recuperando Opa Até desprendeu aqui Acabou recuperando E bem Esse logo Que estava Em baixíssima resolução Quer ver? Até clicando Arrastando E vamos fazer O comparativo Aqui também Olha só Os detalhes Aqui Então como é que Estava E como é que Ficou Recuperou Bastante Dá para Utilizar ele Tranquilamente E aqui O mesmo esquema Galera Você pode Unificar Clica Pressionando Ctrl Ctrl Na outra camada Também Ctrl E para Unificar Desbloqueia Aqui clicando No cadeado Para tornar Ela editável Ferramenta Varinha mágica Ele vai Selecionar Provavelmente Toda a parte Já Em preto Que a gente Queria Só que Ficou sobre Então pressiona Shift Para ele adicionar Aquela seleção Que não tinha Feito de maneira Inicial Ctrl J Para duplicar Dois cliques Ao lado Na camada Coloca aqui Uma outra cor Ou coloca Por exemplo Até um Degrade Se for o caso Ok Aqui também Ao invés de colocar Uma cor sólida Eu vou colocar Um degradê Aqui também No fundo Só que Com cores Mais escuras Só para Ilustrar Aqui para Vocês Verem Como que Ficou Utilizável Aí galera Se liga Do um Wikilex Simples E com Baixa Resolução Para uma Versão Totalmente Legal De utilizar Ela Inclusive Vazada Com fundo Vazado Utilizando As suas Artes Aí E aí Curtiu Essa dica Do photoshop Rápida Mas muito Útil Tenho certeza Que vai decorar Esses dois Passos Aí E serão Bem Utilizados No seu futuro No photoshop No photoshop Com certeza Vai salvar Muito Arquivo Aí E se você Vê Também Arquivos Em baixa Resolução Tornarão Utilizáveis A partir Desse Passo A Passo Valeu Muito Obrigado Pela sua Atenção Se inscreve Aí no Canal E também Participa Dos nossos Grupos Lá no Telegram No discord Tem muita Dica Exclusiva Para quem Está lá Ou também Muitas dicas Com acesso Antecipado Para quem Está lá E também A gente Está fazendo Do telegram O nosso Ponto de Divulgação De aviso E do discord O nosso ponto De bate Papo De conversa Entre os inscritos Tem canais Específicos Sessões Específicas Lá dentro Que você Pode entrar No nosso Servidor E participar Desse Bate Papo Valeu Muito Obrigado Pela sua Atenção Até o Próximo Vídeo Da próxima Semana Aqui no Canal PSI Tchau